Na TNT, pra você ligar no esporte imperativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Mauro Betting, o Bruno Furniga, junto com o Fred Caldeira na transmissão desse jogo. Ah, pelo âmbito, aí sim, hein? Pô, rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Boca na frente. Pindou! E eu tomei de olho na participação da galera pelo Facebook, como o Denis Castro. Pergunta aqui, que tipo de jogador na escalação, moleque? Ah, eu acho que ele é o jogador funcionário público, né? Funcionário público? Calma, calma, prudência. Cuidado, né? É aquele que sempre coloca na gaveta. Esse é o tipo de jogada que deixa o torcedor, treinador, religioso, qualquer um paciente irritado. Luz de cura, deslicença. Vamos embora, esticado. Olha o perigo aí! Cruzamento! Espeto ali na cobertura. Bola pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele! Sem pancada! O Everton Felipe. O jogador que tá com o faro do gol sempre em dia. Se der a oportunidade de dar lá e bate. Tem um arremesso. Pé direito, deu o tapa! Pé direito, deu o tapa! Olha que bola, rapaz! O que você quer ir ao lado? O que você quer ir ao lado? O Carvalho! De Romeu! Vamos para a linha de lado! Vai para a jogada de fundo. Vai levando para o fundo. Levantamento. Passou e bateu a área. Consegue se livrar dela mais rápido do que a marcação. Boa bola. Boa bola aqui pela esquerda. Boa! De novo a remece. Boa bola aqui pela esquerda. Boa bola aqui pela esquerda. é sério sério a tua que o basquetebol brasileiro não tem um tempo aí meio fora de olimpíada tal né esse é o Victor Rodrigues sabe por que esteve lá embaixo claro durante muito tempo foi repórter ele ficava lá atrás do gol tal nosso grande Vitor Sérgio Rodrigues jogar bola mesmo nunca jogou o goleiro bom é assim na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso e chegou com o modelo o Thiago Santos e olha aqui fora capaz de usar para poder velocidade e vou agora olha aqui muito equilíbrio os números aqui no site da Uefa 53% de posse de bola e eu vou falar esse número agora então jogo muito equilibrado e muito ocupação de espaço o Boca na frente Tapa pela direita A condição é boa Olha aí Tem um impedimento aqui E acho que foi isso que marcou o barco Olha do jeito que os caras começaram jogando Pode pintar a goleada Cruzamento Olha que boa rapaz 1 a 0 E agora o jogo é outro completamente Boa bola Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela E muita inteligência para não deixar o adversário jogar Faltozinho por cima Tem um mole né Demorou demais Tomou a bola dele Vai despachar essa bola para o campo do ataque Só um pique para frente De Romeu Thiago Santos Falta Aqui por ser Yellow Card Vai levando para o fundo Cruzamento Cruzamento Vai pintar Acordecem Acordar para o jogo Para a vida Já está na frente Já teve o presente Thiago Santos Dezesseis minutos Passamos E E Bota na frente Vai para fora É um jogador que erra muito É um jogador que precisa estar muito concentrado em um jogo como esse Você pode ser um embaixador do seu time no coração que vai poder ir aos jogos Você vai poder ser a voz da torcida durante todo o campeonato Você vai mandar um vídeo de até um minuto Mostrando a sua paixão pelo seu clube A nossa produção vai escolher um fanático por time Usa criatividade Mande o seu vídeo pelo WhatsApp Já vou passar para você o número Já pega uma caneta aí Um lápis Para você anotar o número E E Eu vou tapar Tá viva ainda Grande vinda Olha Vem o bambu É e Games aqui no canal Space Está no canal Space No programa de hoje o Otário Neto vai estar no cartel general Para quem play sabe do que? Fica Vitor Sérgio Rodrigues Se prepare 11 e meia da noite Logo após a faixa Oriente Extremo É e Games no canal Space Esse é o tipo de jogador Que transforma um centímetro quadrado Num lá de fundo A bola chegou e bateu É assim que se faz Olha o lançamento Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Bola pra frente Tiago Santos A linha é muito alta Essa linha de design Tanto gote Muito importante E preciso Pé direito Deu o tapa E aqui tem falta E aí E aí E aí Agora é falta Para o papel Não acho que tem Assim para o papel Acho que é falta Para disputa de bola Ali E aí 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 Eu te dirijo e vai despachar essa bola por conta do ataque top de pico para frente o Thiago Santos vamos embora esticada o tempo em pedido aqui e acho que foi isso que marcou o Bato Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola, a defesa se saiu bem. Olha que bola, Carvalho. Olha a bola por elevação. Cruzamento. Assustado ali, Jogueira, não precisa de brincar, não. Ombro de bola estica, não. É um jogador que erra muito, é um jogador que precisa estar muito concentrado em um jogo como esse. Cruzamento. Pintor. Eu não sei como ele perdeu esse gol. Eu não sei como, mas perdeu. Eu não teria chutado daí. E ele temendo, deveria ter tentado. Conseguiu tocar a bola livre. Conseguiu tocar a bola livre. Bota na frente. Pé direito, deu o tapa. Girou o mesmo. Ih, ih. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr, nem para virar para o gol. Uma bola por elevação. Thiago Santos. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol, não. Olha o lançamento. Girou o mesmo. Vai levando para o fundo. Ele tomou a viridom, fez a mamadeira, e não sente nenhum tipo de jogo. Vai despachar essa bola. Vai despachar essa bola para o primeiro ataque. Olha o que o pico para frente. Vai despachar essa bola, e não sente nenhum tipo de jogo, 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 não sente nenhum E agora, hein, pra apostar a corrida. Gol, a bola. Desarmado. O cruzamento. Quase metade dessa primeira etapa já, hein, quase metade. Mas o Jip tem um espaço. Toma nele. Sei lá, parece que faltou raça pra definir esse tipo de lance. Falta. Vai, mano, pra esquerda. Vai, mano, pra esquerda. Faz, meu filho, faz, meu filho. Bora pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. E... Vai pra jogada de fundo. Vem o bambu. Esse é um cara que bate de longe e sabe a restante de bola da área. Se terem espaço, se terem bola com ele, ele vai contar pro gol mesmo. Bota, bota, bota. Bota 10 pra ideia, 0 pra execução, média 5. Entra pra passadinha. Pé direito, deu o tapa. Pé direito, deu o tapa. Negócio tá complicado aí, hein. Tiago Santos, Tiago Santos. Aí tem que o Tabico pra frente pra tentar sair dessa marcação do adversário. É, ele tá... Ele tá o tempo com uma marcação meio pressão, né? Só a partida e meio campo. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Bota na frente. Deu o tapa. A Viva ainda. Vai pintar. O E-Games, desta terça pra quarta, vai ter um super lançamento. Não perca, hein. Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5. A gente espera no quartel general do programa, hein. É lá no canal Space, vizinho aqui da TNT. O Otávio Neto é fera nesses jogos de aventura. Vai jogar Devil May Cry 5. Na madrugada de terça pra quarta, a partir de meia-noite e 36. Pontualmente. Olha que bola, rapaz. Bota na frente. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Bota na frente. Bota na frente. Bota na frente. Bota na frente. eu consigo tomar bola limpa nesse vale a marcação sozinho lá pela direita o que é direito o leal mesmo a noite no canal você tem que você confere a sua produção invocação de váltois sequência do primeiro agora o casal devido por vela barriga impede milson e siga uma pedômenos para não mais viajar a londres onde uma mãe de solteira por quatro crianças e assediada por uma presença de bom dia até um pouco de sorte é fundamental na vida no futebol jogada foi muito bom tiro para mim mas pegou na casa a ligação rápida com a linha muito alta essa linha de zaga ele dando o bote muito importante e preciso ele vem de novo recomeça por dentro e olha aqui fora Thiago Sancho o afro pegou a pauta O que é isso? 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 É isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que vai ter começado? O que é isso? Eu creio que foi muito bem. Abre os braços para fazer a defesa. Thiago Santos. Não chora o cara sozinho. O que fazer com a bola? Cruzamento. Corpa. Tem que estar dentro do meu tempo. O time também está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1 a 0. Substituição em andamento. O time está muito bem na defesa e não está dando a menor chance para o adversário atacar. Thiago Santos. Tomou nele. Pé direito deu o tapa. Deu o nome, né? Pé direito deu o tapa. Pé direito deu o tapa. Levantamento. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Pé direito deu o tapa. Pé direito deu o tapa. Fá direito. Pé direito. Chega. Pé direito. O que acontece com a marcação? Essa é para consagrar o jogador e o treinador que instalou. Já de primeira já faz o gol. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? O Everton Felipe penetrou muito bem e quase não teve dificuldade para chegar onde queria. Precisa ficar esperto com jogadores rápidos e habilidosos como ele. E aí Fica por ali, fechando a marcação, já sem erro, pelo jeito, mas vai ser obrigada a recomeçar. Fica por ali, fechando a marcação. Fica por ali, fechando a marcação, já sem erro. Sozinho lá pela direita. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Fica por ali, fechando a marcação. 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 E aqui tem falta. Faz, meu filho! Faz, meu filho! Vem o bambu! Espetacular! Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Giromeu. Thiago Santos. Olha o lançamento. Ele vem de novo. Aí começa por dentro. Giromeu. Giromeu. Bota na frente. Tô pra te dizer que tão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Vai despachar essa bola pro contra-ataque. Tô pra frente. Nome de bola esticada. Que pôde aparecer na área pra... E o tirou! Hoje na faixa das nove e meia da noite, não perca na TNT Mega Film. O candidato honesto, uma incrível comédia com o Leandro Rassum. Hoje a partir de nove e meia da noite. Tô pra te dizer que tão dando muito mole, né? Esse gol, no comecinho, vai colocá-los de volta na partida. Tá tudo em aberto outra vez. Pé direto. Robô. Mandou a bola pra linha de lado. Cruzamento. Cruzamento. Thiago Santos. Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera. Tiro a zaga. Anota aí, gente. 21, 9, 7, 1, 3, 7, 6, 7, 2, 7. É muito 7 mesmo, hein? O que é o Cris? Mande um vídeo de até um minuto, mostrando a sua paixão pelo seu clube. Você pode ser escolhido o fanático, o embaixador do seu time. Vai levando pro fundo. Tapa pela direita, a condição é boa. Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera. Thiago Santos. vai pra jogada de fundo. Bota na frente. pico pra cima. Público presente na partida de hoje. setenta mil e trezentos e trinta e dois espectadores. Quinze minutos passamos já nesse segundo tempo. tem muita gente participando aqui com a gente e o Paulo Dittaccio tá pedindo pro Vitor Seco Rodrigues mandar um abraço pro cachorro dele. Hã? O Nick. O cachorro? Né? Um abraço aí. Mas acho que é na língua do cachorro. Um abraço, um abraço canilo pra ligar TV com o luxo. Se entra é um golaço, como não entrou, pode conectar o cara. Olha que bom, rapaz. Vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola, despaixar pro campo de ataque. No Vitor, esse gravar tá complicado, esse gravar não tá. Não tá bom pros goleiros, não. Pé direito, deu um tapa. Bloca na frente. Não tá bom pros goleiros. Olha que bola, rapaz. Já? Sem pancada, cheio da defesa. Ele mandou bem para o gol, aqui é só que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Vai levando para o fundo. Tem novo arremesso. Sem pancada. Desação, esticou a defesa. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time. Que segurança e que defesa. Não adora para a linha de lado. E agora, para apostar a corrida. Ganhou o arremesso. Olha que bola, rapaz. É um jogador que erra muito. É um jogador que precisa estar muito concentrado em um jogo como esse. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Giromeu. Bota na frente O assustado ali o zagueiro Não precisa ter que brincar não Mandou agora para a linha de lado Cruzamento para a área E agora hein para apostar a corrida Conseguiu tocar a bola limpo Aí trabalhando com paciência Vai despachar essa bola para o contra-ataque O que fica para frente Ô coleguinhas O cara joga no seu time Vocês podem jogar com ele Está liberado Está permitido Thiago Santos Olha aí Vem o Bambu Pé direito Deu o tapa O que fica se for bem Está bem no jogo Muito bem no jogo Aí ela pegou viva Vem a pancada Esse é um cara que bate de longe Sai da resposta Um chute de fora da área Derem espaço Se terem mole com ele Ele vai mandar para o gol mesmo Bota afastar o perigo lá de trás Vai pintar Tem volume Controla as ações Mas está muito mal Nessa aproximação Nesse passo Que gera a finalização Ou na matada Antes da finalização Para finalizar correto Para acertar um chute Daí Você precisa ter o chute Da sua vida E o goleiro Ter a falha da vida dele Não é fácil não 4 pegou a falta Deu mole né Demorou demais Tomou a bola dele Olha o lançamento Olha que bola Rapaz Tem um tapa Descateio Dobrança curta ali Eles perderam o gol Bota Não sei se é falta de capricho Tranquilidade Técnica Sorte Não sei Mas eles parecem sabendo a menos Estão perdendo muita chance de gol Demorou demais Tomou a bola dele Como perde chance Esse time Se estivesse um pouquinho mais Inspirado Já estariam na frente No placar Olha o lançamento Pé direito Deu o tapa E aqui tem falta Ele deu uma bronca Mas ficou com a cara De quem tu mesmo gostou Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não Vai despachar essa bola Vai despachar essa bola para o campo de ataque Toma o pico para frente Bota na frente Giram o meu Olha que bola Olha que bola Rapaz Toma o pico para o pico E aqui tem falta Vem o bambu Vem o bambu Tem falta de uma jogada Tem falta de uma jogada individual A direita Pediu Desceu Pindou 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 O placar deve ter deixado o cara pinça É o lance que ele perdiu Estão jogando bem. Estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né? Mas o Egipto tem um espaço. O Egipto está acabando, eles perderam uma grande chance. Bota na frente. Bota na frente. Vai levando para o fundo. Tem direito. Vamos lá. Vem após. Bota na frente. Bota na frente. Esporte Recife Vamos para a alteração Correta a alteração O cara estava com peso morto Mas é disso aí Esse time tem raça Eles estavam perdendo e conseguiram virar o placar Camisa capuzinho É que muito equilíbrio, né? Os números aqui no site da UEFA 53% de posse de bola E eu ia falar esse número agora Então, um jogo muito equilibrado Muito ocupação de espaço Sem nenhum dos dois times Conseguir ter muito ritmo no ataque Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Tem um tapa Pá, também velocidade Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Olha que bola Pintou o gol Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Querendo mais gol E aqui tem falta E sentiu Aqui não, cidadão Não faz isso não Que não é legal E o tempo fechou Um pouquinho mais de tranquilidade E menos violência E teria que dar uma falta tão perigosa Como essa No finalzinho No finalzinho O que é participa com a gente É o Luiz Fernando Souza Ele tá assistindo No hospital Tá esperando o resultado do exame O suspeita tá dentro E tá ligado na transmissão Um abraço para o bem Para toda a turma da Cíncia Além do Luiz Fernando Souza Também Não faz isso É o negócio Porque tem que ir com a coisa Esse mosquitinho Ele fica por aí Tem que tomar cuidado Aquele negócio Da água parada Todos nós fazemos Nossa parte Inclusive De deixar água parada Água que passarinho Não bebe Não deixa parada Sempre em movimentação Sempre fazendo aquela reciclagem Uma bola muito difícil Uma grande defesa do goleiro Que tava a tempo Faz meu filho Faz meu filho O jogo não acabou ainda Depois eu tenho que dar mais ligada Bota na frente Vai pra jogada de fundo Thiago Santos Botózinho por cima Parece que tá faltando vontade De empatar o jogo Quando esses caras Conseguem chegar ao ataque E perto esquerda Despaixa a bola Proteta de ataque Thiago Santos Toma a bola Está bem no jogo Está bem no jogo Ladeira Olha aí Tempo a cara Espetacular Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Vem o Bambu Um gol É o último lance, o Parque Sérgio manda lá na arquibancada, fora do estado, mas o Draco já existe, vai e volta. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom, você vai jogar um pouco mais na frente, que é mais hoje a dia. Subiu a bandeira, esse é o auxiliar o Rodrigo Correia que o Márcio elogiou bastante, né, e eu acho que ele, você pode continuar elogiando, né, Márcio? Acertou de novo, o índice de acerto de Rodrigo é muito alto, mas o fonte muito preciso. É o típico jogo incluado que poderia chamar os capitães antes que os 45 falaram, ninguém quer mais nada, vamos acabar o jogo.